Você já conhece a Cirilando? Se não conhece, tem que conhecer. A Cirilando é um espaço muito gostoso, ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. E, gente, ali a gente encontra a melhor casquinha de ciri, violinha empanada, enfim, aquelas delícias que nós amamos, seja para o happy hour, para o almoço, ou então para levar para a casa da gente o mesmo produto congelado e daí a gente prepara na maior facilidade. Tem melhor do que a gente ir para a praia no final de semana e já levar tudo da Cirilando prontinho e poder aproveitar o mar, o calor, sem se preocupar com a cozinha e ainda comer uma comidinha super gostosa. Não tem, né? Então fica aí a minha sugestão. Então, antes de ir para o litoral, passe na Cirilando, faça o seu ranchinho e vocês vão adorar. Se você quiser também fazer um pequeno evento ali na Cirilando, a Cirilando faz um evento para até 30 pessoas e a gente é muito bem servido, muito bem atendido, porque a equipe lá é nota 10. E a gente sai de lá feliz da vida, porque é muito bem servido mesmo. Eu desafio você a conhecer a Cirilando se não conhece e depois se conhecer a me dizer o que achou, porque eu amo a Cirilando. Transcrição e Legendas Pedro Negri